Dá um exemplo dessa, é legal, dá um exemplo de alguma coisa assim, para a galera poder entender com mais clareza, essa parte que você precisa ter algum conhecimento, você vai agregar, o que você pode falar? Por exemplo, tem pessoas que são muito organizadas e sabem organizar até um roupeiro, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, sabe organizar seu roupeiro, você tem noção do que vai com o que, o que combina com o que, quais cores, perto de quais cores no roupeiro, se você sabe isso, você pode transformar isso, você pode monetizar esse conhecimento e vender para quem quer ter acesso ao conhecimento. Eu gosto de ver uma mulher que é muito boa em fazer maquiagem. Também, maquiagem. Aí você pode entrar, ensinar ela a criar um produto, um curso, uma mentoria, alguma coisa, ensinar outras pessoas, tanto online quanto presencial, no caso, né? Uhum, uhum. Basta ter conhecimento de alguma coisa, né, que esse conhecimento você vai profissionalizar e pensar como é que você vai vender. E isso aí se ensina dentro do Mulheres Ricas com Internet. Uhum. O outro que você falou, qual que é mesmo? O que só para mulher feminina, qual que é o outro que você falou? De mentalidade? É, de mentalidade. É tudo lá dentro também ou não? São outros produtos. Ah, tá. Hoje tem mais de 10 produtos digitais vendendo. Uns com um ticket menor, uns com um ticket maior, dependendo, cada um com uma promessa diferente. A gente recebe muita dúvida hoje, vamos falar da mentalidade. O pessoal vem, manda muito comentário, manda mensagem, tudo, falando que não consegue mudar as crenças limitantes que ela tem lá no passado, sabe? Uhum. O que você pode falar para poder acabar com essa crença? Porque muita gente fala assim, ah, Mike, por mais que eu veja seus vídeos, eu vejo que é possível chegar lá, mas eu não acredito em mim. Eu acho que tudo é difícil, é impossível, que eu não vou conseguir tudo, mas é uma barreira que eu tenho do meu passado. Como que eu vejo essa barreira? Como que muda essa crença limitante? É, eu tive várias crenças também. Basicamente tem que reprogramar a mente, né? Reprogramar a mente e isso é possível de diversas formas. Uma forma que começa a desbloquear isso e começa a fazer com que você amplie a sua visão e veja oportunidades à sua frente, é por meio de áudios hipnóticos. Você vai ouvindo áudios hipnóticos todos os dias, pode estar até trabalhando, dormindo, qualquer coisa. E aí você vai se desbloqueando por dentro. E aí o efeito disso é até bem rápido. Você começa a ver que você é capaz, introduz o seu subconsciente e aí você começa a ver oportunidades na frente, começa a sentir que você pode também. Mas mudar a crença limitante é possível através de programação mental? Essa é uma das formas. Tem alguma coisa que a gente pode deixar com o pessoal? Algum link, algum vídeo, alguma coisa que você tem? Com certeza. A gente tem um produto que se chama Desafio Prosperar 21. Você também fala alguma coisa gratuita, algum vídeo, alguma coisa que você tem? Ah, com certeza. Tem áudios hipnóticos. A gente vai deixar aqui embaixo algum desses áudios para você, para poder mudar um pouco a sua crença limitante. Ouça todos os dias, fazendo qualquer coisa e veja a transformação num curto prazo.